Fala Clock, tudo bem? Fábio Lutica aqui pra mais um vídeo, hoje, um unboxing de um modelo simplista pra você usar o tempo todo da Tecnos. Aqui da VixClock, né, nós trabalhamos só com produtos originais comprados diretamente com os fabricantes. Aqui dentro a gente tem a garantia de uma nova solução da Tecnos, mas vou deixar de lado que o que você quer ver mesmo é esse relógio. Deixa eu tirar a trava dele aqui. E você que não tá sabendo ainda, tá? Semana que vem vai rolar aqui a Copa VixClock, uma batalha entre diversos modelos pra gente consagrar um campeão. O melhor de tudo, né, vocês que escolhem, que decidem esse campeão. Você não pode deixar o seu preferido perder, hein? Mas esse modelo aqui da Tecnos, ele é a prova d'água 5 ATM, tem um visor em cristal mineral. A caixa dele, olha só, deixa eu mostrar aqui, ó. A caixa dele é em ácido inoxidável, tem essa pulseira aqui, bem maleável. Olha isso daqui, ó. Muito confortável também quando você pega, né? Claro que por vídeo você não vai conseguir ver, né? Mas ela é bem confortável, não incomoda no braço. Tem essas partes brancas que elas brilham no escuro após um tempo recebendo luz. Tem até um vídeo, né, que eu expliquei como é que funciona esse efeito fosforescente, depois você dá uma olhadinha lá. Mas só depois que acabar esse vídeo, hein? Que eu ainda vou medir aqui, vou colocar ele no braço, vou pesar, porque no final você tem que colocar, né? Se você usaria ou não usaria esse modelo, todo o cloker desce ali embaixo e coloca nos comentários. Esse modelo aqui também é fundo de rosca, olha lá, tá vendo? Aí a maior parte da caixa dele é nesse aço polido. Olha aqui do outro lado também esse adesivo, é um adesivinho só azul, olha aqui, ó. Agora eu vou pesar ele, é um relógio bem leve, né, já te aviso. Mas vamos pesar ele aqui, 85 gramas. Foi aqui 85 gramas esse modelo. E agora vamos medir ele aqui, né? Medir ele aqui, o diâmetro da caixa. Tem aproximadamente 45 milímetros e 48 milímetros de comprimento horizontal, que é incluindo aqui o comprimento da coroa, claro, né? E aqui de comprimento vertical, que é uma distância muito importante pra você saber se o relógio vai ficar grande ou pequeno no seu braço. Tem aproximadamente 53 milímetros e aqui de altura, esse modelo tem aproximadamente 12 milímetros. Olha como é que ele fica aqui no braço, olha só. É aquele relógio, né, pra você colocar no pulso e usar o tempo todo, usar em qualquer situação do dia a dia. Realmente ele se encaixa em praticamente qualquer roupa. E aí, você gosta desse tipo de relógio? Usaria ou não? Coloca aí nos comentários pra gente bater um papo, bem legal esse bate-papo que rola aí embaixo. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Porque a gente tá aí num sonho rumo a 100 mil clockers e a gente vai chegar lá com a sua ajuda, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir ele, que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.